Depois de uma manhã de calor intenso, São Paulo foi surpreendida por um temporal de granizo. Chuva forte, vento e pedras de gelo. Assim foi o temporal que se formou na cidade no começo da tarde. O paulistano foi pego de surpresa. Várias regiões da cidade foram atingidas. Mesmo depois que o granizo parou de cair, a chuva continuou.